Oi gente, eu sou a Jéssica do blog faladantas.com, o meu Instagram também é arroba faladantas e no vídeo de hoje eu vou dar dicas de decoração super baratinhas, super fácil pra vocês mas eu tenho um convidado especial que já participou de outro especial de Natal aqui no canal que é a Luana Viana, com fáceis e muito, muito baratinhas e simples de fazer, gente Bom, essa ideia é um 3 em 1, vai ser um pote de luz, um porta velas e um efeite pra você colocar na sua mesa de Natal, ou na sua home office, ou no seu quarto, onde você queira Eu comprei essas garrafinhas de R$1,99 na loja Libisque, essa tinta spray prateada tom metálico eu comprei por R$25,00 na Ferreira Costa, então você encontra em qualquer loja, muito fácil peguei um papel contact que ele é adesivo e cortei em formato de coração e colei na frente do pote, de um dos podes, pra poder passar o spray dourado por cima dele todo e depois eu só retiro esse adesivo, tá? Uma dica boa é você colocar a tampa do pote antes de você começar a pintar, como eu fiz nesse segundo pote, que eu também coloquei os coraçõezinhos e aí em volta eu coloquei umas lantejoula, só pra dar um charminho, mas é super opcional e no outro pote e na outra garrafinha eu coloquei essa flor de girassol, colei com cola quente mesmo, normal, só pra dar um charme, gente, isso em fundo de vídeo, na mesa, você pode colocar pra colocar palito de dente, colocar o que você quiser, mais flores, é só pra dar um toque especial. E no outro, a outra opção é pegar aquelas bolinhas que você enfeitar a árvore de Natal e dar a volta, colando com cola quente no pote também. Fica um charminho, você pode colocar pra colocar algodão, bijuteria, e aí eu tenho duas opções, você pode encher esse pote de pisca-pisca e ele dá um efeito super, super bonitinho, ou você pode colocar uma vela dentro, uma vela de verdade ou aquelas velas falsas que são de LED. Fica um efeito super bonitinho, a noite dá um charme e fica muito aconchegante. E a minha próxima ideia de decoração é ninhos, eu chamei de ninhos de luz, porque são ninhos feitos de barbante e você vai encher eles todinhos de pisca-pisca e dá um efeito muito, muito, muito bonito e é ótimo pra sua mesa de Natal. Você vai precisar de cola, de bexiga, de barbante e um pote com água. Você vai colocar bastante, bastante, bastante cola na água pra diluir a cola, mas ela tem que ficar bem consistente ainda. Enche algumas bexigas, eu comprei essas bexigas normais, se você puder comprar uma bexiga redondinha fica mais fácil. E aí eu fui dando volta no barbante, dando muita volta, dava várias voltas e passava cola, várias voltas e passava cola, pra não deixar nenhum espaço sem cola. E eu encharquei bastante mesmo, tá gente? Sem piedade. E aí deixei secar. Você deixa secar de um dia pro outro, é melhor, fica bem durinho, ou você pode secar com o secador. E aí eu furei a bexiga com uma agulha e tirei a bexiga e fui enchendo todos os ninhos com pisca-pisca. Coloquei bastante pisca-pisca, depois só coloquei onde eu queria, que era na minha prateleira pra deixar bonitinho em fundo de foto e de vídeo, fica a dica aí se você também é blogueira. Mas você pode colocar em cima da sua mesa de Natal, em cima da sua estante, onde você quiser, gente. E fica uma graça, fica diferente, você não encontra em qualquer lugar e fica super personalizado. E uma dica extra, é que eu achei muito nerd, muito fofo, é você fazer enfeite de árvore de Natal, de tartaruga ninja. Eu comprei quatro bolinhas de Natal em verde e peguei esses papéis coloridos, porque cada tartaruga ninja tem uma cor de faixa de... faixa ninja, né? E aí essa talisquinha branca, eu fiz um monte de bolinha pra poder fazer os olhos. cortei vários bolinhos redondinhos pra fazer os olhos e coloquei esses... cortei, gente, tô gada, esses retângulos pra fazer as faixas de ninja. E aí colei com cola quente ou você pode colar com cola super bonde, cola tudo. Depois só colei os olhinhos e fiz o pontinho preto no meio. Super, super simples. Você pode usar pra enfeitar, como eu já falei várias vezes, ou comprar, colocar na sua árvore de paidade presente pra algum amigo nerd. O resultado fica super, super, super fofinho. Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Luana Viana e também tem um canal de vídeos aqui no YouTube que se chama By Luana Viana. É BX Luana Viana. E a Jéssica hoje me convidou pra vir trazer pra vocês duas dicas de decoração de Natal. Mas não é qualquer decoração, não. Tem que ser baratinho e fácil. Então eu arrumei pra vocês duas dicas de decoração de Natal bem baratinho e bem fácil. Vocês vão adorar, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem, tá? Eu fiz com muito carinho pra vocês, tá? Não se esquece de passar no meu canal e se inscrever pra conhecer, que tem muito vídeo legal lá também, tá? E dá um curtir aqui nesse vídeo da Jéssica, tá? Porque a gente fez aqui com muito carinho pra vocês. Fiquem com o vídeo. Olá, gente, o que vocês vão precisar? De um relógio do tamanho aí que vocês preferirem. Eu comprei esse pequenininho aqui e eu já comprei ele nessa bordinha vermelha, porque a roupinha do meu bonequinho é vermelha, tá vendo? Pra ficar legal é bom que combina. Então se a roupinha do seu boneco for branca, você compra um com a borda branca e assim vai. Um relógio, uma tesoura, cola quente e um bonequinho. Vai separar a cabeça e os braços desse corpo do meio, porque o corpinho do meio dele vai virar aquele relógio. Tirou, vai abrir o boneco. Geralmente ele vem com essas espuminhas, então você tira ela fora, porque vai ficar mais fácil você separar os braços do corpo. E agora o que a gente vai fazer é prender isso aqui no relógio. Tá vendo? E vamos prender os pezinhos aqui, gente. Vai ficar muito fofo. Vamos lá. Vou dar um pontinho de cola aqui. E vou dar um pontinho de cola aqui também. Mas aí, a critério é de vocês. Se quiser deixar o bracinho solto, pode deixar. Olha, gente, só assim já fica fofo. Vai ficar muito fofo isso na minha cozinha. Tá vendo? Aqui, tá vendo? Quando ficar aparecendo esse negocinho aqui, eu vou passar mais um pouquinho de cola também. Pra dobrar bem a pezinha dele aqui. Então, gente, o bonequinho fica assim. O relógio de boneco de neve. Vocês podem fazer do Papai Noel. Do Papai Noel fica fofo também, que fica a barbinha. Tá vendo? Aqui, o Papai Noel. Só que com esse Papai Noel aqui não dá. Esse aqui é aquele que cresce as perninhas. Tem que ser de pelúcia. É super fofo. Eu vou colocar lá na cozinha. Pra fazer o cartão, muito fácil, gente. Papel cartão. Eu vou usar esses moldes aqui, ó. Esse aqui de bonequinho. E vou usar o copo pra fazer uma bola. Barbante. E tesoura, caneta e giz. Gente, não tem mistério. Vira o papel cartão do lado avesso. E passa a caneta no molde. É melhor usar o molde pra poder ficar certinho. Vou fazer também bolinhas. Agora é só cortar o molde, gente. A gente vai fazer um furinho aqui pra poder passar nosso barbante. E é só passar, gente. E depois, gente, é só escrever o que vocês quiserem, ó. Eu vou escrever amor, saúde, paz. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha dica, tá? Clique aqui no gostei, no vídeo da Jéssica, que ela merece, tá? Se inscreve aqui no canal dela também. E corre lá no meu canal e se inscreve também, tá? Que eu tô guardando vocês por lá. Super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Bom, gente. Então é isso. Espero mesmo que não tenha gostado das dicas. Se você gostou, clica muito no gostei. Compartilha esse vídeo pra mim, pra me ajudar, por favor, tá? Obrigada. Corre lá no canal dela também. O link vai estar aqui no bloco de informação.